O nome compouso das estéticas da comunicação do capitalismo cognitivo, mas eu acho que é disso que se trata mesmo. E eu escolhi justamente o campo da periferia e da favela, dos territórios ligados, que se relacionam na maioria das vezes ao negativo, à falta, ao problemático e ao caos, para falar desse momento, uma mudança de modelo dentro do próprio funcionamento da economia e do capitalismo, onde a gente vai encontrar justamente na produção cultural vindo desses territórios problemáticos, uma série de experiências, eu acho que algumas características e valores que já foram tratados aqui. Então, eu sou amazonense, mas moro no Rio de Janeiro há 30 anos, enfim, já fui convertida pelos cariocas e vou falar a partir desse lugar, da cidade do Rio de Janeiro, naquilo publicitários gostam de chamar, eu estou com o tempo, de Cidade Balberta. Ou seja, o Rio de Janeiro hoje, como várias outras cidades no Brasil, é uma espécie de laboratório da cultura mundial. E, sem dúvida, eu penso que o futuro das cidades passa por essa produção hoje que vem da favela, que vem da periferia e que é uma tecnologia brasileira de conversão das forças mais hostis, das forças hostis máximas, na pobreza, violência, estado de exceção, em processo de invenção e de criação cultural. Mas eu acho muito importante a gente, principalmente pensando, o Rio de Janeiro vai sediar uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, 2014-2016, que as favelas hoje e a riqueza da pobreza estão em disputa hoje, dentro de várias forças distintas. Favelas estão em disputa territorialmente, pelo tráfico, pelo comércio de drogas, pelas milícias, que são grupos paramilitares hoje, que disputam esse território entre pequenos serviços e seguranças, no Rio de Janeiro, dentro das favelas, pelo Estado que busca retomar esses territórios aqui. O Alberto falou muito bem das UPPs, que são unidades de polícia pacificadora, que disputam hoje esse território. Mas, pela especulação imobiliária lá, ou seja, as favelas estão em disputa pelo próprio tráfico, os morros, cada facção comandada aqui por comando-vermelho, terceiro comando, amigo dos amigos, toda uma complexa disputa territorial, mas não só por essas forças, por esses braços armados. Na verdade, aqui a gente vai falar muito mais de uma outra produção, muito mais potente do que simplesmente de discurso, digamos, publicitário, dessa ascensão e dessa disputa pelo consumo. Então, a disputa pela mídia, cada vez mais você percebe, por exemplo, na passagem da indústria da cultura, por exemplo, as novas tecnologias, com a queda de audiência, enfim, da televisão aberta, com a internet, como esses grupos ligados à favela periferia hoje estão disputados nas audiências de televisão, com programas específicos ligados para a favela. Eu sempre digo, a gente passou de uma imagem da construção do discurso da favela como negativo, quer dizer, e aqui eu vou te dar um exemplo, na década de 20, nos primeiros filmes que se tem notícia, a primeira imagem de uma favela encontrada no audiovisual brasileiro, é contar a favela e fala da favela, descreve a favela como a lepra da estética, essa ideia das condições de higiene, da doença social, como se a favela e a pobreza fossem algo contagiante, uma doença contagiante que vai se espalhando, entre aspas, naturalmente. Toda uma despolitização da própria questão da pobreza. Lepra, câncer, então várias metáforas fortíssimas, extremamente negativas, dominam, e ainda a gente encontra isso hoje no discurso da mídia, num certo discurso bastante corrente no lugar comum. Então, a ideia também, que tem uma ligada a ideia da favela como lugar de exclusão, marginalidade, ilegalidade, que é que é que é, também ainda está bem presente num certo discurso mediático. Ao mesmo tempo, como eu digo assim, os discursos são bipolar, esquizo, há uma esquizofrenia. De um lado, esse lugar do problema, De outro lado, toda uma produção cultural hoje exuberante, ou seja, toda uma cultura urbana brasileira, hoje eu acho que ela não pode se ver, nem se caracterizar sem a gente pensar nessa riqueza que vem, como eu digo, da pobreza. Produção de moda, de linguagem, funk, hip-hop, cultura política, ativismo, a gente já viu várias palavras aqui ligadas a essa produção cultural, social e política que vem desses territórios. Então, eu gosto de falar da bipolaridade esquizo. No Jornal Nacional, o jovem negro que aparece como um criminoso potencial, de repente, no esquenta da Regina Cazé, que volta tocando violão, enfim, percussão na sua exuberância cultural. Falei, como pode ser o mesmo sujeito do discurso? Ele passa rapidamente de um polo para o outro. Mas, enfim, então há, ao mesmo tempo, também esse reconhecimento que as favelas são territórios produtivos, inclusive, como eu digo, economicamente. Enfim, o tráfico já descobriu isso muito, as milícias há muito tempo e agora as empresas que estão disputando, quer dizer, o banco disputa com o outro para saber quem é o primeiro que vai entrar na favela. Hoje, a disputa por essa riqueza cultural, econômica, enfim, que vem desses territórios. E, como eu digo, a periferia também alimenta hoje grande parte desse circuito da cultura urbana é jovem. Então, passamos, digamos, da criminalização para o que eu chamo também da favela legal. Muitas vezes você mostra também, de uma maneira muito folclórica e exótica, esse pobre, digamos assim, de forma não conflituosa, essa pobreza, digamos, de exportação, que também, enfim, faz parte de um certo folclore brasileiro. Então, são discursos de clichês complementares dos quais eu acho que a gente tem que se livrar. A romantização, a criminalização do pobre e a demonização e a criminalização da pobreza. E tem também uma questão muito interessante que a gente começa a ver. Quando esses grupos sociais passam a consumir, eu digo que há uma coisa muito perversa no capitalismo brasileiro publicitário, que é a inclusão visual. Então, os negros e os jovens e essa periferia legal que aparece na publicidade, no consumo de aparelhos de telefone, de tecnologia, ou seja, ele é reconhecido como consumidor, mas é excluído dos direitos básicos da cidadania. Então, olha, você me interessa enquanto consumidor, mas não como cidadão. Também eu trabalho muito com essas representações da pobreza, da favela, da produção cultural, na própria cultura brasileira. De novo, ao mesmo tempo, essa mais-valia, essa cultura, enfim, potente, que funciona muitas vezes. Quando o Michael Jackson veio na favela Dona Marta em 98, que foi incrível, eu estava lá presente, foi uma das experiências mais impactantes que eu já tive em termos dessa relação com uma cultura de massa global, um ídolo, um popstar como o Michael Jackson, que chega na favela com o discurso de they don't care about us. Eu falei, mas nós quem, carapaida? Puxa, olha, eles não olham para a gente. Eu falei, puxa vida. E que fez um clipe onde ele trabalhava. Quer dizer, foi um delírio, foi quase que uma espécie de ópera popular. Foi uma experiência realmente incrível. Até pelas imagens dá para a gente ver as pessoas nas lajes. E, sem dúvida, quer dizer, mas essa ideia dos pobres como uma audiência figuração num super espectáculo global. Eu digo assim, mas, peraí, como eu digo, os pobres precisam receber o copyright sobre a sua própria miséria. Porque, efetivamente, quem ganha ali essa publicidade global da favela deve ir muito pouco para a própria favela. E eu acho que é esse momento que a gente se encontra. Mas, quando eu digo, o que o Michael Jackson está fazendo na favela Santa Marta? De novo, ela vai, claro, vai na Bahia, filma com o Rodum, essa ideia desse ambiente de uma espécie de equivalia social e de estéticas potenciais. Como eu falei, ali se produz... São territórios produtivos, se produz moda, se produz linguagem, se produz toda uma série de valores que fazem parte disso que a gente chama de capitalismo do conhecimento, que precisa de comunicação, afetividade, interatividade, que trabalha com a ideia, se falou aqui muito, do fluxo. Toda uma série de características do funcionamento do próprio trabalho hoje, eles são, digamos assim, são valores correntes nessa produção cultural que vem da periferia e fazem parte corrente de uma cultura ligada no Brasil, ligada muito mais à cultura popular e à própria pobreza. Isso aqui é uma ante-apresentação, porque é muito pequeno. Mas, enfim, inclusive, quando a gente fala dos territórios produtivos, é preciso lembrar hoje que, por exemplo, essa cultura informal, funk, hip-hop, todos esses movimentos, eles produzem, como eu falei, subjetividade, moda, linguagem, discurso político, identidade, ou seja, de novo, ao invés da fábrica da miséria e da violência, são fábricas de produção subjetiva, altamente valorizado no nosso capitalismo da informação e da comunicação. Como eu digo, o capitalismo precisa de vida, precisa de afeto, inclusive para que esses produtos incríveis sejam utilizados, porque eles ainda não funcionam, enfim, sozinhos. Então, toda essa questão, por exemplo, dessa cultura, dessa produção cultural super informal, ela é modelo hoje, que a gente achava que era exceção, ela é modelo de funcionamento do próprio trabalho. A precariedade, a não existência de carteira assinada, digamos, a pessoas inventando o próprio emprego, inventando ciclos de economia, o funk, o hip-hop, funcionam de uma forma totalmente distinta da cadeia clássica de produção de música dentro de uma gravadora, quer dizer, então, inventando uma economia nova também ligada a essas atividades, a questão da mobilidade, ou seja, toda uma microeconomia que hoje passa por essa produção cultural. Então, é interessante quando a gente olha para a periferia, olha para a favela e você encontra ali o modelo da nova economia, você encontra ali a base do capitalismo, da informação, da comunicação, da afetividade, da conectividade, e essa informalidade que já foi considerada, digamos assim, uma característica negativa como algo altamente produtivo. Então, eu digo assim, quer dizer, a periferia brasileira, e, de certa maneira, algumas características da cultura brasileira são pontas de lança do capitalismo hoje, da comunicação e da informação. Então, os pobres chegaram na frente no capitalismo da informação e da comunicação em termos de alguns valores. E aí, quando eu falo da questão da periferia, eu não estou falando só da favela, não, eu estou falando da experiência cultural, por exemplo, de algumas aldeias indígenas, os índios online, a web indígena. Eu tenho um amigo meu chamado Anapuaca, que é índio, Tupinambá, que quando eu conheci, eu perguntei, mas a sua aldeia fica onde? Eu falei, eu não tenho aldeia, eu tenho um portal na internet. Você quer conhecer? Eu falei, tá bom. Estive em Paraty, descobri também os índios, de Paraty, fazendo uma experiência interessantíssima, com os índios Cherokee, nos Estados Unidos, onde ele usava o webcam para mostrar, um sem falar, digamos, a língua do outro, mostrar os pontos de tecelagem que eles utilizavam, trocavam informação, conhecimento, aprendizado através de câmera web, simplesmente se postavam na frente da câmera e ficavam tecendo e mostrando e ensinando como tecer. Ou seja, de novo, a gente tem um grupo muito interessante, muito específico, que se apropria, isso que a gente chama de apropriação tecnológica, que eu chamo de ciberperiferia, o ciberíndio, que se apropria da tecnologia para não descaracterizar ou, enfim, sair do seu campo de ação cultural, mas para potencializar muitas, inclusive, das suas tradições. Então, são experiências interessantíssimas, vídeo nas aldeias, onde a gente tem os cineastas indígenas, ou seja, a apropriação tecnológica produzindo, inventando e reinventando a própria cultura. Eu sempre brinco, só quem gosta de que as únicas pessoas que defendem a manutenção da identidade indígena fixa são os antropólogos. Não mudam. Olha, a gente pode incorporar tecnologia, mudar, tudo. Nós somos antropofágicos. Você não permanece índio. Continua índio. Não sai dessa posição. Que é algo bastante, e pouquíssimo tempo, algo bastante duvidoso. Então, agora, vamos fazer o massivo ataque de informação. Passou 30 slides por segundo. Mas, na verdade, o que eu estou falando quando eu falo de periferia global? Os novos sujeitos do discurso. Como eu digo, periferia e favela hoje são laboratórios de criatividade do capitalismo contemporâneo. De novo, o que era exceção, o que era falta, vira um modelo do que a gente chama de precariedade. Eu sempre digo para os meus alunos que vão acabar o curso de comunicação, que vão estar todos desempregados, vocês vão ter que inventar o próprio emprego. Vocês fazem parte do precariado cognitivo. Eu falo, professora, muito bonito isso. Mas você está dizendo o quê? Que eu vou ficar desempregado o resto da vida? Eu falo, é, é mais ou menos isso. Ou seja, você vai ter que inventar o teu próprio emprego. Ou seja, de novo, precariedade, mobilidade, hoje são a base de uma nova forma de trabalho para a qual, claro, tem que se pensar em seguridade, em novas formas de direito, que, obviamente, ninguém mais vai ter carteira assinada, décimo terceiro, casa e férias ao final do ano. Mas, então, essas pessoas experimentam com a própria vida e, efetivamente, apontam para isso que a gente chama da nova economia. E o tempo agora é pouquíssimo. Então, eu ia dar alguns exemplos no campo do hip-hop, nessa produção, digamos, de linguagem. O funk, né? No Rio de Janeiro e no Brasil, todas as pessoas tendem a ver o funk de uma forma muito pejorativa. uma música sexista que só fala sacanagem. Eu digo, gente, o funk, para mim, a Tati Quebra Barraca era uma espécie de nova Leila Diniz. A mulher fala de comportamento sexual, bota aqui, bota cá, frangaçado, de ladinho. Ou seja, eu falei, vocês conhecem alguma música de classe média que fala de posição sexual, de comportamento sexual, que discute corpo, que discute sexualidade, que fala de gosto sexual? Eu não conheço. Para mim, o funk é uma revolução cultural. Eu sou pesquisadora, mas eu tenho uma série de trabalhos com a Cufa, com a Afroreg, onde a gente também experimenta essa aproximação dessa cultura que vem da favela da periferia com, por exemplo, um ambiente universitário que é altamente conservador e altamente tradicional. Então, quer dizer, a Cufa hoje tem uma produtora de fibra. Eles começaram há 10 anos pequenininhos. Hoje tem, na verdade, hoje a Cufa é um laboratório de política pública. A Cufa, o Afroreg, grupo de teatro, empresa de show, ou seja, eu estou falando de duas ONGs e de duas instituições, de duas empresas que têm grande visibilidade. Na verdade, eu poderia falar de centenas hoje de organizações como essa que, acabou o meu tempo, que efetivamente inventam e produzem modelos de política pública, de discurso, como eu falei, de linguagem e de economia. Então, a gente vai vendo o potencial de produção de linguagem. Eu digo, de onde vem a linguagem? Na verdade, a vida dessas pessoas produz linguagem nova, o que é bastante interessante. E aqui, fizeram um filme muito interessante desse projeto Morrinho. Isso está na internet, depois eu posso passar os links. E aí, para acabar, eu vou falar dessa ideia do copyright, da miséria, que eu acho decisivo. Ou seja, para onde vai dinheiro que vai entrar no Brasil com a Copa, com as Olimpíadas? Por isso que eu digo, hoje, a gente tem esse filme, que é um filme argentino, um item muito interessante, que eles disseram, puxa, a gente é tão filmado na favela, documentário, filme de ficção, então, eles criam uma agência de modelos, uma agência de modelos e de atores para os filmes que trabalham com a pobreza. Então, a gente vai emprestar e vai alugar os nossos barracos, nós somos pobres, vamos fazer papel de pobre, e até isso, a classe média nos tira a oportunidade de fazermos o nosso próprio papel. Então, é muito interessante que é um filme de ficção, mas ele trabalha com essa ideia importante. E aí, para acabar, eu vou dizer, para acabar mesmo, o discurso sobre remoção das favelas e comunidades, ele continua super presente. Então, essa ideia da pobreza ameaçadora, dessa ideia que nós vamos fazer a Copa e a Olimpíada, mas para isso, a gente vai ter que remover, tirar, ele continua ainda muito presente, alarmista, essa ideia que os pobres são antiecológicos, que os pobres têm que ser tirados do campo de visão da cidade, e que é um discurso bastante problemático. Então, hoje o Brasil está respondendo à ONU a essa questão do direito à moradia adequada, que coloca em questão justamente esse problema. Ou seja, quem ganhou a Copa e a Olimpíada para o Brasil foi a cultura da pobreza, a exuberância da cultura popular que nós temos nesse país. nós não podemos tirar os protagonistas da festa do campo de visão. E essa riqueza tem que retomar para essas próprias populações. É isso, não é eu? Falar um pouco de tecnologia. Obrigada.